O Rafa Esch mandou assim, tem alguma contra indicação em tomar 5mg de tadalafila por muito tempo todos os dias ou dia sim, dia não? Eu não gosto. Entenda que isso é um medicamento que dilata vasos cavernosos e que esses vasos cavernosos que vão se dilatando todos os dias tendem a se adaptar com essa medicação. E aí você talvez não tenha a mesma dilatação se um dia você resolver parar. Eu não gosto de usar nenhum medicamento de forma crônica. Imagina você ter que tomar o resto da vida um medicamento para controle do colesterol ou controle do diabetes. Tudo bem, são medicamentos que impactam diretamente na sua saúde. Mas por que tomar um medicamento? Porque é um medicamento para dilatação. Você depende desse medicamento para ter ereção? Se você depende desse medicamento para ter ereção, você precisa tratar a causa. E a causa às vezes pode ser psicológica, uma dependência desse medicamento. Você só se sente seguro em realizar o sexo. Se você estiver com esse medicamento, você se sente seguro com isso. Ou você tem a falsa ideia de achar que o tadalafil vai fazer com que você tenha maior dilatação dos vasos e um pump maior no treino. Você não precisa disso para pump de treino. E aí você tem a falsa ideia.